Olá amigo! Opa! Vamos? Vamos! Mais firme? Bota mão no dedê hoje? Vamos então! Aonde vai se alocar? Sei lá, em qualquer um que dê pra sentar! Vamos mandar pra você? Pode crer então! Vamos então! Depois do colégio! Aham! Eu levo meu skate com mais andar! Beleza! Beleza! Tchau! Olá amigo! Opa! Você tá bom? Eu tô bom! Vamos tomar um sorvete? Mas que bom que você tá bom! Então vamos! Olha aqui a sorveteria! É aqui! Deixa eu lá pegar a sorvete! Trouxe aqui o sorvete aqui ó! Dá uma bombida nele! Olha que gostoso! Como assim você não gostou do sorvete? Acho que passou da qualidade! Oh não! Eu gostei! Ai o sorvete aqui é gostoso! Deixa eu dar uma bombida então! Não, não tá bom não cara! Ai eu gostei! Eu acho que vou passar mal! Tchau! Falou! Tchau! 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 Oi! Tudo bem? Tudo! Por que você é? Eu não tenho uma casa pra morar. Não, me perdoe. Você tem uma? Posso morar com você? Sim. Então, vamos.